E aí rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo de galeria marota Hoje nós estamos aqui nesse jogozinho aqui, Mashima, né, legalzinho aqui no Roblox Com esse jogo, e o seguinte é desse... Eita, mano, o pessoal tá muito alto aqui Beleza, abaixei E o propósito desse jogo é você sobreviver, algum desastre natural vai acontecer aqui no Roblox E eu tô aqui, todo equipado, meu avatar, tal, tal, todo equipadão aqui Algum desastre vai acontecer, eu não sei qual, mas vai acontecer, né E nós temos que sobreviver Brisagem? O que é isso, brisagem? Ai, mas não, uma brisa de gelo, sei lá Ah, mano, eu acho que eu vou ficar parado no lugar aqui O que é isso, mano? Caramba, mano, ai meu Deus Fica aqui Ai Ai, mano, tô levando dano, tô levando dano Ai, ai Ai, não, eu acabei Ah, morri, velho Sério, né, eu morri Ah, voltei lá no lobby Caramba Desastre era neblina, sei lá o quê Era uma neblina Fazer dancinha, né Ternit, 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 ternit Ternit, ternit Vinha roqueira agora aqui Mas dancinha aqui Ah, não posso usar em outros E aí, por que que ele não pode ver? Alô Alô Esse, usa um monte de dancinha pra não dar, né Ternit, 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 não dá Eu acho que eu não entendo no momento mais E aí Ah, ah E aí Já mandei um iaia aí pros caras Mas os caras não respondem Deixa eu fazer aqui a dancinha, né Fazer a dancinha pra esse cara aqui, ó E aí, ó Toma 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 E a gente vai lá no novo marco Que coisa E aí, o novo mapa mesmo Que coisa, mano Ah, tem esses carros Ah, tá dentro do carro Mas o cara aqui, véi Que isso Sacacá, mano Que isso Ai Meu Deus Não gol do nada, véi Que isso Não, peraí Mas Ah, não é a mesma coisa aqui Eu só tava vendo um golpe, mas Que merda, véi Que coisa foi essa Ah, caramba, mano O desastre é O desastre é Whirtquake Sei lá Que é isso É, mas eu acho que Nós só foi não dando Porque a gente já morreu Eu acho que é isso, né Ah, mano Galera, tô tentando Trazer dar uma borracha Aqui É um jogo muito Massimo Game, machinho Ó, a gente Dá de ver lá O que tá acontecendo Tá sendo destruído Ah, esse cara Que é um Salão lá É, sei lá Mano, eu disse o nome Olha aquilo lá Olha aquilo Destruiu tudo Que? Ah, mano Desconectado Fala assim Não, o Wi-Fi caiu Não acredito Caramba Volta aí o Wi-Fi Que isso Volta aí o Wi-Fi É, voltou Wi-Fi tá chato, viu Ah, é o cachorro Começando a latear Agora terminou de piorar Que isso, velho Bem no nosso Joguinho aqui De desastre, velho Que isso Bora lá Eu já voltei O L Que isso aí Eu tô aqui no lobby Que isso Tô imitando o vento Desastre Um tornado Ih, vai acontecer um tornado Quero ver lá em cima Aquele carinha ainda tá aqui Tornado Esse carinha tá correndo Por lá Ah, velho Eu caí Ah, bugou agora tudo Ih, morri Morri KKK Cadê o volume, velho? O volume tá em 5% Que isso, hein? Ah, os caras todos morreram Agora vai voltar Meu Deus, esse cara é gigante Que altura esse cara tem O bug, é o bug Meu Deus Os caras estão aí D, 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 o que diabo Oi, Authentic Authentic? Que Authentic, velho KKK Como se o Authentic Games Tivesse aqui Que Authentic, velho Que Authentic? Não tem nenhum autêntico aqui Tem esse Gustavo Victor Estreladas, né Sei o que Ah, esse aqui Que nome é esse, velho Ah, de novo, velho. Que isso, mano. Wi-Fi, velho. Ah, caramba, velho. Nós já vamos perder lá, velho. É, que coisa, né? Acho que eu vou sair aí. Sei lá. Vamos lá. É, tomando que dessa vez dá, né? Perdoa aí, galera. Esse Wi-Fi tá louco, velho. Se continuar assim, eu vou ter que encerrar o vídeo. Já tô com o meu mascotezinho aqui. Ó, 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 ó. O nome dele é... Sei lá como é o nome dele. Deixa eu pensar. O que vocês acham do nome pra ele? Sei lá. Novo mapa. Wi-Fi. Alguma coisa a parte. Caramba, deve ter alguma coisa aqui. Naquele lá tinha um carro. Nisso deve ter outra coisa. Não, todo mundo tá correndo pra ali. Eu vou pra lá. E é... E é, todo mundo é alegre. Só que não vai durar muito tempo. Ha, 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 ha. Pera aí, eu não vou matar ninguém não mais. Caramba, sei lá. E é... E galera, que eu vou pensar aí... Fazer, né? Umas coisas aleatórias aí no Roblox. Sei lá. Roblox no Google. Sei lá. Onde quer que seja aí. Fazer coisas aleatórias. Sei lá. Tô nem aí. É só pra gente fazer merda. O desastre é um bom desastre. Sei lá que legal é isso, velho. De merda. Só pra gente fazer merda. Meu Deus, todo mundo tá entrando, velho. Pra tentar sobreviver, né? Nós queremos vencer. Ai, meu Deus. Ai, velho. Que isso? Eu acho que ninguém tá levando dano. Não vai lá pra fora, não, cara. Vê se salvar, mano. Vê pra cá. Não vá. É, salve-se. Salve-se, entre. Não morra, cara. Não morra. Ninguém quer ver seu desastre. Caramba, enquanto acontece um desastre, todo mundo morre. Eu não tô aqui dentro dançando. Ai, meu Deus. Esse cara, velho. Que aí? Se eu estarei estímulo agora, é? Estarei estímulo. Deixa eu dar uma louca pro pessoal. Ei, galera. Tô nem mais vendo eu aqui. Cadê eu? Eu tô aqui. Que merda. Ai, deixa eu ficar cá. Caramba, meu Deus. Eu sou chumbo. Ele vai me matar, vai me devorar. Ha, ha. Vai nada. Eita, pera. Delicioso. É, seu desastre não vai acabar mais, não, velho. Ah, que chatice. Ele tá ficando chato aqui dentro, velho. Que isso? O carinha tá lá fora. O carinha tá doido pra eu morrer. Ai, meu Deus. Estou preso. Olha só aqui. Socorro. Ai. Que isso? Ha, ha. Consegui minha brima. Que isso? Que isso? Que isso? Um caso morais. Só boxeiano. Ha, ha. Consegui minha brima. Ha, ha. Nós conseguimos sobreviver. Nós somos demais. É isso aí. Uno, velho. Tem um Uno aqui. Sei lá. Que isso? Que isso, hein? Que isso? Meu chat. Deixa eu ver. Sei lá. Sei lá. Vai lá. Eita, novo mapa. Pissão, não sei o quê. Alguma coisa. Ai, meu Deus. Onde a gente vai? Onde os carinha for, né? Eu vou. Acho que eu vou ficar aqui dentro, velho. Vou ficar aqui. Vocês que se viram aí. Será que vai ser o desastre dessa vez? Será que será o desastre? Eu não sei. Isso é impossível. Impossível. Entendeu? Impossível de ser o desastre. É, você não entendeu, não. Eu sou o cara mesmo pra piada. Isso aí. É uma bosta. Eu vou subir. Pera aí. Eu vou subir. Virei o miranha. É um tornado, velho. Ai, velho. Cadê os carinhões? Eu quero ficar lá onde os carinhões. Senão eu não vou morrer só, gente. Ai, meu mano. É um tornado, velho. Eu vou cair. Ai, meu mano. É um tornado. O que é isso? Tá caindo tudo aqui, mano. Ai, meu Deus. O que é isso? Ah, o tornado tá vindo pra cá. Fuja, cara. Ai. Ai. É, eu morri. Ih, eu não morri, não. O que é isso? Tá tudo bugado. Eu morri. Ih, morreu. Ah, caramba, velho. Ah, 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 ah. É, eu, mano. Eu morri. Eu vou ver lá os carinhões morrendo lá e tal. Não é que eu quero ver. Esse dizer, eles morreram. Eles sendo desvastados por um terremoto. Peraí, quem é que vai saber viver no terremoto, velho? Olha, o terremoto passa por tudo. Aí depois isso é injustiça. Não, mano, não. Caramba. Quem saber viver ali é um mito, velho. É um mito. Ele vai ganhar mil e brema, sei lá, alguma coisa. Mas que merda é essa, velho? Ah! Zanguei, eu vou dançar um forte. Agora eu tô redod. Tanatana, 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 tanatana. Ah, chega. Caralho. Se você quer ver bosta, besteira, jogos lixo, é só vir aqui. Mentira, aqui só tem jogo bom. Ó, eu sou bom e vivente oferecer carinha aí. Kevin, não sei o que. Ah, Valera, não sei o que. Ah, que chatice. Eu sou bom e vivente, eu não tenho garçada. Ah! Caramba! Ah, agora vamos lá no novo mapa, sei lá. Vamos lá, 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 lá. Peraí, os caras tão levando dano do nada. Ih, tem um novo seguidor, tem alguém me seguindo. Errou, só foi moço. Caramba, o que é isso, velho? E eu clico no carinha. Novo mapa, lookmate. Sorte, alguma coisa, sei lá. Sou bom e ligar, não, é isso aí. Eu sou bom e vivente, eu criei em Brumas. Eu vou ensinar para dentro da escola. Eita, achei uma solicitação ali. Eu nem aceitei, sem querer, nem vi. Mas porra, aceito, quer fazer um desastre. Será qual será o desastre? Qual será? Qual será o fim dessa série? Eu não sei. Mas, eu não sei. Tão, tão, tão. Tcharará. Spider-Man? Spider-Man. Deus, que merda. Eu estou aqui atrapado. Hum, atrapado. Desastre e acirirraio. Acirirraio. Que isso, velho. De abraço e virraio. Ah, mano, o que é isso? Segura aí. Ai, ai. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Sobreviva, Carlos. Sobreviva. Você é impercável. Eu sou inevitável. Explode, né? Oh, eu fingi que vocês não escutaram. Ah, eu tô ficando preso. Eu tô levando dano. Ai, meu Deus, o que é isso? Ih, peraí, você fica por isso aqui. Ai, 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 ai. Caramba, eu tô morrendo. Sei lá, minha vida, velho. Que é isso? Vocês querem que eu tô correndo. Dá um pulso. Ai, eu tô levando dano. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que ser inevitável. Spoiler. Oh, ai, velho. Ai, eu não vou aguentar. Não vou resistir. Eu sou inevitável. Spoiler. Foi, vai. Ai, ai. Ah, morrei. Morrei. Ah, aquele cara sobreviveu. Eu sou um mito, cara. Eu sou um mito, cara. Realmente eu vou ser um mito. É, eu vou ser um mito. Não sei, não. Mas eu vou ser um mito. Sei lá, eu tô reagindo feito louco, mas... É isso aí. A vida que não decide. É o YouTube que decide. Nossa, a fome que decide. Mentira. Não quero falar. Só quero pro canal no YouTube. Like, mais like. Inscrito, mais inscrito. E é isso aí. E eu acho que eu vou... Peraí, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui, velho? Os caras aqui que vem sobreviver. Ah, não tem graça, não. Eu não sou boa, eu vivi, então não tem graça de nada. Ah, merda. Olha aqui, olha aqui. Olha pra cama. Foca, foca, foca. Focaliza, caramba. Focaliza. O que é isso? Focaliza, minha mulher. Opa, spoiler. É. E eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jogozinho aqui. Então é isso aqui. Mas é isso aí. Espero que você enfostasse. Se gostar, já sabe. Deixa aquele seu like maroto. Não custa nada. E o YouTube não vai acabar. É isso aí. Falou e fui.